Música Sou advogado, trabalho com marketing político há mais ou menos, há mais de 20 anos e como publicitário há mais de 30 anos. E estou nessa estrada há muito tempo. Música Olha, eu trabalho com o conceito de menos é mais. Tudo que a gente faz é sempre por aspecto minimalista, porque hoje o cidadão é bombardeado com um monte de informações. Então não adianta você passar uma mensagem com muito volume, com muito conteúdo, a não ser que ele seja relevante. Se for relevante, tudo bem. Mas, geralmente, eu faço uma coisa assim bastante objetiva. Música Olha, para começar uma campanha, nada mais é do que pelo começo. A gente tem que definir qual é o arquétipo, A gente tem que ter muito bem claro uma pesquisa, fazer uma análise SWOT. Então tem que começar pelo básico. Não adianta a pessoa chegar e já ir fazendo propaganda, colocando um slogan qualquer. A gente tem que realmente começar pelo começo. Música O objetivo do marketing político nada mais é que levar uma informação para a população, aquilo que ela quer ouvir. E também minimizar os custos da campanha. Olha, mídias sociais parece uma coisa simples. E é. Sabe, mas tem que ser feito por profissionais. Tá? É... Existe muita diferença. O que as pessoas fazem hoje? Elas pegam e colocam tudo num pacote. Mídias sociais, com o Google, uma série de situações. E cada elemento desse, cada device, fala de uma forma com o público. Então isso tem que ser muito bem separado. Música A diferença entre mídias sociais e Google é muito grande. Muitas pessoas se confundem, achando que é uma coisa só. Tá? O Google é onde as pessoas procuram. E mídias sociais é onde você é achado. Tá? A pessoa está ali na timeline, tá? Vou dar um exemplo aqui. Fica rodando aqui, ah, tá aqui, gostei. Ela para, olha. Agora o Google não. O Google a pessoa pergunta, né? Vai à busca de uma informação. Essa é a diferença. E as pessoas geralmente menosprezam o Google. E o Google, ele é o pai. Ele é o deus da rede social, da internet. Então é muito importante. 90% você vai ser encontrado é pelo Google. Música Olha, o papel do digital influencer é muito importante. Mas só que tem que fazer, assim, duas observações. Uma, tem que trabalhar com big influencers. Sabe? Não é pegar aquele influencer que tem 5 mil, 10 mil, 15 mil seguidores. Tá? Tem que pegar aquele que tem 300 mil, 1 milhão, 500 mil. Outra coisa importante é a segmentação dele. Tá? Não adianta o influencer falar para um público, para um target e você ser um político de um outro segmento. Então, na hora de você contratar esse influencer, tem que fazer uma pré-análise. O candidato não pode ser a pessoa que vai definir quem vai ser o influencer, sabe? Qual vai ser o canal que vai ser usado. Porque, geralmente, o candidato, ele está dentro de uma bolha, tá? E a gente, como marketing, como as pessoas que estão servindo os candidatos, a gente tem que ter uma visão bem aberta para ele não errar. Eu acredito que as próximas eleições vão continuar ideológicas, mas um pouco menos, como foi essa última. Acredito, assim, que agora, mais do que nunca, as pessoas querem saber se a pessoa tem capacidade para fazer gestão, tem feitos e, realmente, o que ele vai fazer para mudar a vida, para melhorar a vida das pessoas. De que forma que o candidato tem que atuar com a imprensa? Primeiro, ele tem que fazer o mídia training, né? Isso é sagrado. Mas a mídia, hoje, a mídia jornalística, ela mudou, tá? Ela está mudando, na verdade. Então, existe a mídia jornalística de antes e de agora. Agora, ele é formado, ele é unido com o marketing, tá? Não adianta só aquela coisa fria, objetiva, factual. Hoje, as pessoas querem emoção e isso vem com o marketing. Então, a mídia, hoje, ela é a junção do marketing, tá? Junto com a parte da imprensa. Para ganhar uma eleição, não tem uma receita pronta, sabe? Você tem que ter, assim, muita expertise. Não adianta você compilar, achar que é igual, uma é igual à outra. São totalmente diferentes. Inclusive, para a gente que trabalha no meio, a gente tem que estar no cenário, interagindo. Aí que a gente sente, tá? Que a gente tem aquele feeling mais aguçado, para a gente sentir como que vai ser. Mas a gente tem que preparar, tá? Preparar não quer dizer que você já tem tudo programado, tá? Então, tem eleições que você usa mídias digitais a mais. Mas, de repente, vou dar um exemplo aqui para você. Para trabalhar com o pessoal lá na ponta, distante, na zona rural, a mídia social não chega lá. Lá vai ter um caderninho, um panfleto, né? Caderno não pode. Tem que ser um panfleto, tem que ser um jornalzinho, a pessoa tem que estar lá em loco, tem que ser uma rádio, um carro de som e por aí vai. Não existe campanha sem marketing político. É ela que faz realmente o início, o meio e o final. Porque sem o marketing político, você não vai ter organização. Sem organização, o que que se pode acontecer? Gastar demais, não saber aonde está gastando, isso eu acho que é pior ainda. Não saber para onde que o dinheiro está indo. E não tem como medir se você está tendo uma aceitação, se o seu discurso está chegando, se as pessoas estão querendo e se a forma que você está falando é a que as pessoas querem ouvir. Então, é realmente muito necessário o marketing político e feito por profissionais. A diferença é gritante, a diferença de trabalhar com profissionais e com pessoas que usam as redes sociais é muito grande, porque é a coisa muito técnica, sabe? Não existe lugar assim para principiante, tá? O tipo de conteúdo, porque ela, assim, trocando em miúdos, tá? A rede social, ela tem duas coisas que são as principais. Uma, conteúdo relevante. Quem que faz isso? Tem que ter um planejamento, tem que ter um profissional. E também, tráfico pago. Porque a beleza da mídia digital, social, é a segmentação. Então, hoje a gente tem que falar com nichos, né? Então, você tem que falar, ter aquela comunicação que as pessoas gostam, querem ouvir, que se interagem com aquilo. Então, para ter interação, se você não tiver um conteúdo relevante, não tiver impulsionamento, você nunca vai ter o compartilhamento, a interação com o público. Quando que se começa o trabalho do marketing político? Essa é uma boa pergunta. Olha, tem que ser a partir de ontem. Por quê? Hoje, de acordo com as normativas legais, a eleição, ela tem 45 dias, sendo 30 dias de propaganda. E, geralmente, a maioria dos políticos começam a trabalhar um mês, em cima, dois meses antes. E isso aí é o maior erro que uma pessoa pode cometer. Então, os partidos hoje já têm que se movimentar, trabalhar as pessoas. Por quê? Você precisa ter uma rede social orgânica, você precisa ter uma rede social com tráfico, você precisa de lead, você precisa de um puta de um WhatsApp para você gerenciar essas pessoas, esses nichos, fazer grupos, fazer listas de transmissão. E isso você não consegue da noite para o dia. Não adianta, é crime você pegar e comprar um mailing com milhares de telefones e disparar. Isso também não funciona. Tem muita gente que faz, pode incorrer em ilícito, mas não funciona. Então, tudo tem que ser preparado com antecedência. Olha, confiança, responsabilidade numa campanha é tudo. Junto com o profissional que você vai contratar, a equipe que você vai contratar. Hoje não tem mais espaço para amadores, tá? A campanha é muito curta, então você não pode cair no conto do vigário, que é aquela coisa que o cara fala assim, ah, eu tenho aqui um milhão de telefones, quero te vender por, sei lá, cem reais. Ah, eu tenho aqui quinhentos votos. Se o cara tivesse quinhentos votos, ele era o candidato, sabe? Então tem muita falácia, que eu sempre falo, que é o fogo amigo. Por mais que a intenção, às vezes, é até em ajudar, mas ele acaba atrapalhando. Então, hoje, mais do que nunca, fazer um planejamento e seguir esse planejamento é muito importante. Se não o fogo amigo fala, ah, por que você não vai por aqui? Ah, aqui é legal. E você acaba sem planejamento. Se você não sabe aonde você quer chegar, aí tudo bem. Qualquer caminho que você tomar vale, né? Você vai chegar. Mas agora, se você realmente fala assim, ah, eu vou ganhar essa eleição, você tem que traçar o início, o meio e o fim. Olha, eu sempre falo do 70 a 30, né? Todo mundo quer saber. 70 a 30, numa mídia social, já de um político, quem está com mandato, sabe? Isso é muito importante. Porque tem político que pega a rede social dele e coloca atuação o dia inteiro. Isso é chato. Não dá. Ninguém gosta. Ninguém gosta de política. Ninguém segue por conta da política. Então você tem que mesclar, sabe? Até o assunto da política tem que ser relevante para aquela pessoa, né? Imagina o candidato falando de uma coisa que não me interessa. Eu vou passar batido, não vou seguir. Agora, as mídias sociais, ela tem aquela coisa de saber os bastidores, o que o cara faz, a hora que ele acorda, como que é o final de semana, o que ele faz em casa. Você entendeu? As pessoas querem interagir. É dessa forma que as pessoas gostam, que as pessoas seguem, que é como criar um relacionamento. Então, por isso que eu falo, 70% de trabalho, 30% de relacionamento com o dia a dia. Olha, hoje o mais chique que o pessoal fala é vamos humanizar, né? O pessoal fala vamos humanizar a sua campanha. Sabe? Isso é uma coisa assim que não tem por onde escapar, gente. Não tem por onde escapar. Humanização é tudo. Mas quem que faz isso? Ela não é simples. É fácil de fazer com profissionais. Ela não é simples, porque você precisa realmente... São vários pontos de contato que você tem que ter nessa comunicação para que você torne ela humana, sabe? Então, como que você vai fazer isso no jornalismo, na publicidade, na sua fala, no seu posicionamento? Então, é um conjunto, sabe? Não existe fazer assim, ah, vou humanizar a minha campanha, sabe? E colocar a florzinha não é isso, sabe? É muito mais longe. Ah, o storytelling. Nossa, agora você tocou num assunto assim que é muito importante. Não só em campanha política, nas mídias sociais, até numa empresa. Storytelling. Vamos resumir. Storytelling conta histórias. As pessoas, mais do que nunca, querem saber a sua origem, o que você faz, como você faz, porque as pessoas hoje sentem muita necessidade, assim, de ter um vínculo, sabe? É com histórias que você consegue passar credibilidade, que você consegue passar harmonia, que você consegue passar um conceito da sua campanha, o seu conceito pessoal. Então, contar histórias, qual que é a sua origem. Isso é muito importante, sabe? Hoje não se pode falar em fazer uma campanha sem ter essa toada de storytelling. Olha, os arquétipos é o início de tudo. Para mim, assim, quando eu vou dar uma consultoria, primeiro eu preciso saber qual que é o arquétipo que o candidato representa, o que interage com ele. São quatro. Existem quatro arquétipos, sabe? Não tem mais que isso. Então, vamos lá, gente. Quais são os quatro arquétipos? Tem o líder charme, que é aquele cara que tem uma elantra, que é aquele cara bonitão, que chega em qualquer lugar, ele é percebido, sabe? Pelo seu modo de vestir, modo de falar. Tem o paizão, que é representado pelo Getúlio Vargas, que é aquele cara conciliador, aquele pessoal que agrega, sabe? Tira as pessoas de conflito. Tem o super-herói, que é representado pelo Collor, ex-presidente Collor, aquele cara que batia na mesa, que tinha saco roxo, que grita, que resolve o negócio na hora, sabe? E tem aquele camarada que emergiu da massa, geralmente os caras vêm de sindicatos, geralmente, né? Que o representante desse arquétipo aqui, que eu posso falar para você, é o Lula, né? Aquele cara sofrido, que veio da massa, foi crescendo, levantou. Então, qualquer político, gente, qualquer candidato, está dentro desses quatro arquétipos. O tempo do vídeo, que vai ser colocado no YouTube, nas mídias sociais, isso é muito importante, sabe? Tem uma tendência, o seguinte, o menos é mais, como eu já disse no início, tá? Então, para mim, um vídeo que passa de 20 segundos, não serve. A não ser que seja um storytelling, a não ser que seja um conteúdo extremamente relevante. Agora, se for um vídeo com vários assuntos, e ele for cumprido, as pessoas não vão até o final, sabe? Então, você tem 10 segundos para você prender a atenção da pessoa que estiver ali. Se em 10 segundos você não falar, porra, a pessoa que estiver olhando, olhar e falar assim, nossa, isso me interessa, ele já passa para o outro, e você perde. Eu tenho assim, eu trabalho com muitas métricas, né? Então, a gente coloca lá, vídeo de um minuto, vídeo de 30 segundos, vídeo de 10 minutos, e lá você consegue saber com quanto tempo a pessoa ficou presa ali naquele vídeo, tá? Então, na maioria, com 10, 15 segundos, as pessoas desistem, se não tiver realmente uma... alguma coisa que prenda essa pessoa naquele material. Essa também é uma boa pergunta. O que os algoritmos querem? Eles querem duas coisas principais. A primeira, é que você fique mais tempo possível num post. Então, se você faz aquela postagem de post ou vídeo, se ele nota que as pessoas param ali, aquilo lá, é bom, sabe? Aí ele começa a trabalhar, a entregar mais. Outra coisa que o algoritmo gosta é ver o que as pessoas estão postando. Então, se você pega ali na sua rede e vê que tem várias pessoas comentando sobre um assunto, é muito importante você também entrar nessa vibe, que é aquela coisa que está pegando fogo, vamos dizer assim, nas mídias sociais. Então, se a coisa já está indo para um caminho, é fácil pegar carona, tá? Então, é muito importante estar atento a essas duas coisas, entre outras mais. O que as pessoas querem nas mídias sociais hoje são três coisas. Informação, entretenimento e relacionamento. Olha, para você que quer ser candidato nas próximas eleições, comece a trabalhar bastante e faça um planejamento. Contrate uma agência, um publicitário, um marqueteiro político para te ajudar, sabe? Não conte com a ajuda de pessoas, por mais que elas queiram te ajudar, se elas não tiver experiência, não for profissional, sabe? Você vai estar perdendo o seu tempo, tá? Não existe mágica, não existe a receita do bolo. É pronta para tudo isso, tá? Você precisa trabalhar com planejamento, com pessoas que já têm experiência, que realmente vai poder te mostrar qual que é o caminho que você deve seguir nessas campanhas.